Vamos falar do Cruzeiro. Há 20 dias do início da janela de transferências no futebol brasileiro, o Cruzeiro tem sido bombardeado com nomes de jogadores no mercado e vai intensificar nas próximas semanas as negociações para registrar reforços entre 3 de julho e 2 de agosto. Bem, a diretoria do Cruzeiro deverá buscar pelo menos 5 jogadores nesta janela de inverno no futebol brasileiro. O entendimento é de que as maiores necessidades estão no meio campo e de atacantes para os lados do campo. Também são analisados nomes de zagueiros que possam atuar pela direita, como por exemplo o Zé Ivaldo, que já trouxemos a notícia dele aqui na segunda, e também um lateral direito para ser reserva de William. O Cruzeiro tem uma política salarial que seguirá obedecida, mas entende que o elenco de Pepa carece dessas opções e a diretoria quer peças que não só acompanham o elenco, mas tenham condições de brigar por titularidade. Bem, o fato é que com o encerramento de diversas ligas do exterior e a aproximação da janela brasileira, o Cruzeiro tem recebido ainda mais contatos de empresários oferecendo jogadores. No entanto, a Raposa teme a saída de alguns atletas, principalmente Bruno Rodrigues, o grande destaque da equipe que tem em sondagens do futebol japonês.